Querem descansar ou todo mundo legal? Então vai, começa na fechada Começa na fechada, vai Começa na fechada, vai Todo mundo prestando atenção lá, vai Vamos lá, tem que esticar as fechas, vai aqui em cima Começa na mesa Começa na fechada, vai Vamos lá, vamos lá Passa aí agora, amassa, amassa Passa agora dentro, vamos Abre a base da perna esquerda Vai Passa agora dentro, vai Vai Abre 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 Abre